Oi meus amores, a receitinha de hoje é esse bolo de paçoca com amendoim de liquidificador uma receitinha muito fácil e prática de fazer e fica uma delícia então vem conferir a receita comigo bora começar então a fazer aqui esse bolo delicioso aqui no liquidificador eu vou adicionar 4 ovos meia xícara de óleo, lembrando que minha xícara mede 250 ml uma xícara de leite e vou adicionar aqui na massa 5 paçoquinhas dessas agora a gente vai bater isso daqui por 3 minutinhos pessoal eu acabei esquecendo de adicionar açúcar e vou adicionar agora e vou bater por mais um minutinho mas você pode bater o açúcar junto com o óleo, com os ovos então eu vou bater por mais um minutinho aqui rapidinho prontinho aqui, bati por um minutinho depois que eu adicionei o açúcar então agora a gente vai adicionar 2 xícaras de farinha de trigo e vamos bater aqui gente só por mais um minutinho tá acabei de bater aqui gente então agora por último vou adicionar uma colher de sopa de fermento eu meço na tampinha mesmo tá pessoal adicionou o fermento gente agora a gente vai misturar só com a espátula mesmo tá lembrando que se você quiser fazer a mão pode ser também então agora a gente vai adicionar em uma forma já untada e enfarinhada com manteiga e farinha de trigo já adicionei aqui toda a massa na forma agora eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutinhos gente ou até você fazer o teste do palito e sair limpinho o tempo de forno certinho eu falo pra vocês no final do vídeo o bolo já assou foi só 30 minutinhos tá foi rapidinho então vou retirar aqui do forno gente vou reservar e já vou tá fazendo a cobertura desse bolo bom pessoal e aqui pra cobertura vou fazer um brigadeiro de paçoca tá gente então com o fogo ainda desligado vou adicionar aqui duas caixinhas de leite condensado vou adicionar duas caixinhas de creme de leite vamos adicionar também sete paçoquinhas aqui e por último pessoal vou adicionar uma colher de sopa bem cheia de margarina tá ó aí agora que a gente vai misturar tudo muito bem antes de ligar o fogo agora pessoal vou ligar o fogo e aqui gente vamos ficar mexendo sem parar tá até começar a ferver quando começar a ferver eu venho e mostro pra vocês o ponto certinho tá é eu não quero essa cobertura é muito firme não eu quero ela mais livre então aqui pessoal já começou a ferver olha só aqui eu vou ficar mexendo só por mais dois minutos tá ela já tá bem ó bem firme então não quero que fique mais firme que isso vou ficar mexendo aqui só por dois minutinhos e aí vai tá prontinha já prontinho aqui pessoal olha só já mexi aí por dois minutos então vou tá desligando e assim quente mesmo pessoal já vou adicionar lá no bolo aqui já vou tá adicionando aqui ó a cobertura como eu falei quente ainda gente fica tão gostoso esse bolo vocês não tem noção pessoal fica muito gostoso aí eu vou espalhar aqui e olha só gente já adicionei toda a cobertura então aqui pessoal eu esfarelei ó três paçoquinhas e vou tá jogando aqui por cima prontinho já adicionei todas as paçoquinhas esfareladas por cima e na sequência agora vou adicionar amendoim prontinho aqui meus amores já adicionei o amendoim olha como ficou lindo o bolo pessoal e o amendoim eu já comprei assim ele triturado tá então agora vou tá cortando o bolo já vou cortar ele assim com a cobertura ainda quente meus amores esse bolo fica uma delícia fica bem fofinho gente eu vou deixar vocês aí com o restado final então se vocês gostaram desse vídeo deixa aquele like se você ainda não for inscrito no canal se inscreve ativa o sininho de notificações e compartilha esse vídeo beijos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau